Foi em ambiente festivo com concertinas, gaiteiros, produtos locais e personagens típicas que foi anunciada mais uma edição do Melgaça em Festa. O evento, que anualmente anima o Conselho de Melgaço, vai começar no dia 5 de agosto e espera voltar a atrair milhares de visitantes. Efectivamente, nesta altura do ano somos visitados não só pelos nossos imigrantes, que estão fora todo o ano, mas também pelas pessoas que estão espalhadas por esse país fora e que nesta altura costumam visitar a sua terra natal. E, portanto, para todos eles, sejam bem-vindos a Melgaça, é um gosto enorme tê-los por cá e espero também usufruam. Obviamente que esta programação também tentamos ir de encontro àquilo que é a nossa população residente. O Festival Internacional de Folclore, o Mundo a Dançar, dá início à festa que vai ainda destacar as tradições do Conselho e propor uma viagem no tempo até a Idade Média. Vamos ter muita coisa, folclore, tradição, animação de rua, música, cinema, muita, muita coisa, muita oferta para oferecer a todos aqueles que nos visitem nessa altura. Melgaça em Festa vai acontecer na Vila e em outros locais do Conselho. A Festa Carasteja, o Concerto com Tony Carreira e a Festa do Imigrante estão também entre as iniciativas previstas entre 5 e 19 de agosto. A Festa do Imigrante Amém.